No vídeo de hoje eu vou te mostrar como combinar acessórios no seu look com muita elegância. Brincos, óculos, colares, braceletes, né? Você montou o look e tem dúvida do que combina ali com ele, então fica por aqui. Que a gente vai montar um guia geral de estilo nesse sentido. Eu sou Raiza Brito, se você já está inscrito aqui, seja bem-vinda novamente. Se ainda não está, não esquece de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. A gente é de graça e ajuda a nossa comunidade a crescer. O vídeo está dividido em quatro partes hoje e vamos para a primeira dela. Brincos grandes ou brincos pequenos? Eu sempre falo por aqui que menos é mais. Eu mesma, na grande maioria das vezes, escolho brincos super pequenos. Eu acho mais elegante, mais chique, mais prático para o meu dia a dia. Mas a gente sempre precisa lembrar, né, que eu me identifico com isso. Eu trago dicas do que tornou o meu vestir mais simples, vocês sabem disso. Mas que se você tentar copiar tudo, 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 talvez se perca no meio do caminho. Porque cada uma de nós é muito única e tem alguns detalhes que a gente vai colocar na imagem que vai imprimir mais da personalidade, você concorda? Pois bem, brincos delicados e pequenininhos, eles chamam menos a atenção. Enquanto que brincos grandes, eles têm uma presença mais marcante no seu look. Então, em geral, acessórios maiores, mais robustos, mais brilhantes, eles chamam mais a atenção. A gente já sabe disso, né? Então, ao escolher um brinco que você vai usar, observe o peso do seu rosto. Como assim, Raiza? Observe a estrutura do seu rosto. Você tem um rosto que parece mais ossudo, sabe, mais marcado? Então, brincos grandes são mais adequados para pessoas que têm um rosto curto e mais largo. Para quem tem aquele rosto maior, mais rechonchudo, né, tem uma estrutura óssea grande. Ou a maçã do rosto aqui mais proeminente. Já quem tem aquele rosto menorzinho, com uma estrutura óssea pequena, deve evitar esses brincos muito exagerados. Porque aí chama muito mais a atenção que o rosto e isso não traz equilíbrio. Para esses casos, o ideal são aqueles brincos mais finos, mais lisos, mais delicados, sem muitos detalhes. Eles funcionam muito, muito melhor. O que é a minha opção, né? Eu sempre brinco aqui, eu falo até para o meu marido que eu tenho um rostinho de castanha, assim. Então, deve ser por isso que eu me adaptei tão bem a esses brincos menores. Quando eu uso meu cabelo preso, né, todo para cima, assim, um rabo de cavalo, eu sinto que o meu rosto, ele fica um pouco mais arredondado. Aí eu me permito colocar um brinco maior. Mas não é só isso. Ainda nessa parte 1, a gente precisa entender se esse brinco fica bem com a roupa que a gente escolheu. Brincos longos, eles vão funcionar muito bem com roupas que deixam os ombros à mostra e expõem bem o pescoço. Porque deixa mais espaço aqui em cima e libera para a gente criar esse efeito de linhas verticais. Já as roupas, né, de gola alta, deixam o pescoço e o ombro coberto. Elas precisam de brincos menores. Se você escolher brincos grandes e marcantes com a gola alta, vai ficar um excesso de informação no espaço do seu rosto. Não recomendo. Segundo ponto que a gente vai analisar é em relação à cor e ao material desse brinco. Vocês já viram que na coloração pessoal tem uma cartela de cores que favorece ou não o seu tom de pele, né? Pois então, essas mesmas cartelas, elas indicam também se sua pele fica melhor com a prata ou com o ouro. Prata normalmente favorece peles de tons frios e o ouro peles de tons quentes. Então existem também as peles que elas ficam neutras entre o frio e o quente e que vão combinar muito bem tanto com o ouro quanto com a prata. Mas gente, isso não significa que você só pode usar um tom ou outro. Significa só que ouro e prata destacam tons diferentes. E é uma dica pra quem tá em dúvida. Pra quem não tá sabendo escolher um brinco, um colar, sempre fica na dúvida. Se você se ama de prata e tem pele quente, não tem problema. O importante é você gostar. O vídeo é pra ajudar quem não tá curtindo o visual final do look, quem quer fazer compras novas e certeiras, né? Tem aquela harmonia mesmo no look. Inclusive, já que a gente tá falando em gastar bem o dinheiro, vocês já viram o meu canal de finanças? Eu tô com um canal novo, né? Eu posto conteúdo sobre finanças e investimentos toda semana. Então vou deixar o link na descrição, né? Porque a mulher elegante também sabe cuidar do próprio dinheiro. Então vai lá. E continuando, ainda em relação à cor e ao material, pra combinar com o seu look, se você estiver usando uma roupa de tons neutros, como o preto, o branco, um tom parecido com o da sua pele, né? Seja beige, marrom, você pode escolher acessórios em qualquer cor. Mas se você estiver com um look colorido, a dica pra se sentir mais linda com os acessórios é combinar a cor dos brincos com a cor da roupa. Assim você faz todo o seu conjunto ficar mais harmonioso e equilibrado. Eles conversam entre si. Também é legal combinar a cor dos acessórios, né? Seja um brinco, um colar, um bracelete com o calçado ou a bolsa que você estiver usando. Tons semelhantes funcionam bem. E a dica que eu já trouxe em outro vídeo aqui, que a gente fala muito de finalização de look, de detalhes caprichados, esteja atenta à cor do zíper da bolsa, ou à fivela do cinto, aquela travinha do calçado. São detalhes pequenininhos, que sim, a maioria das pessoas não considera e não está muito aí. Mas quando combina essa cor do elemento metálico da roupa, até de botões, por exemplo, no conjunto final do look, fica com aquele capricho, né? Aquela coisa que a gente nem sabe explicar. Aquela pessoa pensou em tudo mesmo. E mesmo não sabendo identificar o que foi, essa imagem é transmitida para quem te encontra. Número três. Será que dá para usar os acessórios todos juntos? Ou a gente precisa mesmo escolher, né? Às vezes tem uma regrinha que diz, né? Colocou um brinco, não coloca colar, colocou colar, coloca anel, e aí? Cada um usa o que quer, né? A gente não vai agradar todo mundo de nenhuma maneira. Mesmo assim, eu insisto em compartilhar os truques que eu aprendi, e esse é bem legal e simples. A boa regra é a gente encontrar o equilíbrio e a harmonia e criar espaço para cada acessório, para que eles não fiquem brigando entre si, principalmente aqueles que ficam ao redor do rosto. Eu quero que você vá para a frente do espelho, faça uma linha imaginária, dividindo sua cabeça aí numa linha acima da orelha e outra abaixo, acima do lóbulo ali da orelha, tá? Tem a parte superior e tem a parte inferior. Então, escolha apenas um único tipo de acessório em cada espaço desse. Assim, você vai manter uma boa distância entre eles e isso ajuda a criar um estilo muito lindo que não faz seus brincos, colares, óculos, chapéu para quem usa brigarem entre si, né? Imagina a pessoa com chapéu, com óculos, com brinco, com grande, com tudo ali, com a confusão só, né? Se você tem esse cuidado aí do espaço, cada um vai ter o destaque que merece. Lembra? Essa linha que eu citei, se você observar bem, ela é quase a mesma aqui, né? Do brinco e do óculos. Então, esse é um ponto importante para a gente tratar aqui. E vale para óculos de grau ou de sol. Então, o visual fica muito over. Eles brigam entre si se a gente coloca esse brinco enorme e esse óculos também. Esse é o momento da gente escolher brincos mais discretos, pequenos mesmo. Isso vai fazer seu rosto parecer muito mais equilibrado e você pode até ousar mais na armação dos óculos. O brinco, o botão, é uma opção muito segura e elegante aqui. Agora, se esse tipo de brinco não faz seu estilo, não precisa me xingar nos comentários, não, tá? Comece seu look escolhendo o brinco que você quer usar, porque é você quem vai vestir, você quem tem que se sentir bem. E aí, se sua prioridade é esse brinco, que representa a sua essência, o seu estilo, então, escolha um óculos mais discreto, tá? Querem vídeos sobre óculos, armações de óculos? Se quiserem, deixem uns comentários aqui. Se tiver bastante interesse, eu posso fazer um vídeo só sobre isso. E por último, o número 4. Lembre que os acessórios, eles imprimem muita personalidade ao look. Às vezes, a gente tem um vestido simples de malha, mas alguém colocou um cinto, um colar de correntes, uma espadrilha bonita ou um tênis branco e outra pessoa usou com nenhum acessório, uma chinela havaiana. É o mesmo vestido, mas cada pessoa imprime sua personalidade ali. Eu não quero que você se sinta perdida, sem personalidade, tá? Raíza, mas eu não gosto de acessórios, nada chamativo, não tenho nem orelha furada, me incomoda usar acessório no calor. Identifique qual é o acessório que não te incomoda. Pode ser um chapéu, pode ser um lenço, pode ser uma faixa de vestido, é um cinto, né? Daqueles que ficam por cima da roupa, só pra enfeitar mesmo, sem apertar? Que tal? É um brinco de pressão? Eu uso biju de pressão. Eu adoro os que tem no site da Ravena Acessórios, são os meus preferidos. Eu quero que você pense nos detalhes da sua roupa. Tem muita estampa? Tem babados? Camadas? Rendas? Ou são roupas mais simples, básicas? A chave aqui é fazer a sua roupa conversar com as joias. Estampas fortes e muitos detalhes vão ficar melhores com joias mais discretas. Já uma roupa básica com menos detalhes podem se beneficiar de peças mais ousadas, sim, com certeza. Agora, isso não significa que uma roupa ousada precisa sempre de joias elegantes e minimalistas ou que você é obrigada a usar peças escandalosas com looks básicos, né? Eu só quero que você tenha o bom senso do equilíbrio e, claro, faça isso com intenção, sabendo a imagem que quer passar e não que fique um visual poluído e perdido. Porque, sim, dessa forma que a gente está dando as dicas aqui, é muito mais harmonioso. Mas, digamos que você é uma publicitária, trabalha em uma rede social, é professora de artes, teatro, enfim. Aqui, a sua personalidade e os seus clientes, eles vão adorar um visual de estampa na roupa e brinco grande também. Agora, se você é uma pessoa que trabalha no banco, em ambientes corporativos, formais, você vai precisar ser totalmente discreta, look neutro com um brinquinho pequeno. As dicas valem bastante para o dia a dia, valem para uma festa, para a escolha de looks assim, onde você sabe que está linda, mas não sabe escolher o acessório. Outra coisa, o material da roupa é importante também na escolha do seu acessório. Se você está com uma peça, como um suéter, ou uma malha bem grossa, um tweed, que combinam mais com joias bem clássicas e minimalistas, já que os tecidos delas são muito mais chamativos. Já se o tecido é mais leve, como um chifô, uma seda, então aqui você pode sim combinar com joias mais pesadas, se você gosta. Sempre há as exceções, as regras, essas dicas aqui vieram para ajudar. E se você tiver mais dicas, comenta aqui embaixo, para a gente saber. Tudo isso me ajuda muito a montar o meu look de forma equilibrada. Lembre, você é única, se você estiver se sentindo confiante, é isso que importa. Eu vou deixar aqui um dos meus vídeos preferidos do canal, falando sobre peças essenciais do guarda-roupa, para você assistir também. Pegar mais dicas ainda, para ter um armário bem funcional e que te agrade. Beijão, obrigada por assistir e até o próximo vídeo.